A quarta-feira foi de temperaturas amenas na maior parte do Rio Grande do Sul. Pela manhã, a sensação térmica em Canguçu era de apenas 9 graus. E à tarde, a elevação dos termômetros não foi muito grande. Porto Alegre teve máxima de 26 graus. Vamos à previsão do tempo para amanhã. A nebulosidade diminui e com o predomínio do ar quente e úmido, a quinta-feira promete ser bastante abafada aqui no estado. As temperaturas devem superar os 30 graus em regiões como a Campanha e a Fronteira Oeste. Na faixa leste, devido à brisa do mar, os termômetros não sobem tanto. Na região metropolitana, o dia vai ser ensolarado com temperaturas em elevação. A mínima é de 15 graus e a máxima de 28 na capital. Céu com poucas nuvens no litoral sul. Faz 25 graus em Rio Grande. Aberturas de sol ao longo do dia em Passo Fundo, no norte do estado. Mínima de 14 graus. Na região de Santa Maria, o sol predomina e por isso a tarde vai ser quente. Máxima de 30 graus. E na fronteira oeste, o tempo também fica assim. Com céu claro e calor, faz 31 graus em Uruguaiana. Nesta quarta-feira, começou a funcionar a quinta-feira ecológica de Porto Alegre. Localizada na rua General Tibúrcio, no bairro Petrópolis, estará aberta semanalmente, da 1 às 6 da tarde. A instalação no local aconteceu a pedido do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e de moradores do bairro. Os produtos vêm de propriedades da área rural de Porto Alegre e de municípios distantes até 200 quilômetros da capital. Os hortifruti-grangeiros e alimentos comercializados na feira são produzidos sem agrotóxicos e substâncias sintéticas e sem o uso de sementes transgênicas. Além dessa inaugurada hoje, as feiras ecológicas em Porto Alegre também são realizadas no bairro Menino Deus, duas vezes por semana. As quartas-feiras, da 1 às 7 da tarde e aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia e 30, na Avenida Getúlio Vargas, no pátio da Secretaria da Agricultura do Estado. No bairro Tristeza, aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia e 30, na Avenida Otto Niemeyer, esquina com a Avenida Venceslau Escobar. No Bom Fim, aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia e 30, na Avenida José Bonifácio, ao lado do Parque Farroupilha. Colégios municipais de Itacoara colocaram no currículo escolar o cultivo de hortaliças. É o chamado projeto Educando com a Horta e a Gastronomia. A iniciativa já mudou o comportamento e a atitude de muitos alunos. A equipe do Jornal da TVE foi conferir o empenho dos estudantes da Escola de Ensino Fundamental Caliço Eulário Letti. Quase hora da merenda. Será que essa gurizada só pensa em salgadinho e refrigerante? Não nessa escola em Itacoara. E lá vem eles cuidar da horta. Os canteiros ficam no terreno do colégio. Roberta é responsável pelo cultivo dos tomates. É fácil, porém, a gente tem que tomar muito cuidado para manter eles bem e regar sempre, que não é só um, é uma equipe inteira. Eu não gostava muito de salada e quando eu comecei a ver como se começava, como se era uma planta, eu comecei a entender. E até em casa eu planto as coisas e eu me alimento melhor. Donald diz que também está se alimentando melhor. No cardápio dele... Alface, tomate, cenoura, meterraba. A aceitação das verduras, dos legumes, das hortaliças em geral melhorou bastante. E levam isso para casa, para sua família, para sua comunidade. E tudo isso facilita o acesso a esses alimentos nutritivos, saborosos, saudáveis e de uma forma sustentável. Além de hortaliças, os alunos cultivam chás e, claro, flores. Felipe, participante de um projeto educacional de Itacoara como político mirim, quer trabalhar pela educação ambiental. Agora a gente vai tentar fazer um projeto do meio ambiente, a coleta de lixo, lá da prefeitura. Na escola a gente encontra bastante, né? Essas iniciativas no espaço da escola, elas acabam indo e vindo. Então nós resolvemos fazer um trabalho efetivo, porque entra para dentro do currículo da escola. Os professores de todas as áreas recebem um curso. E nesse curso de formação, cada professor faz um projeto de intervenção. A aprendizagem com a mão na massa, que esses alunos adoram, não para por aqui. Uma das metas, então, que a gente tem para o próximo ano, né, é a calha ecológica, então. É a construção de uma cisterna, né, para que a gente possa recolher a água da chuva e visibilizar, então, né, a irrigação dessa horta, né? O que a gente quer é que se tenha cada vez mais qualidade de vida no espaço da escola e que a escola realmente sirva como um espaço educador sustentável. E uma última informação. Por acordo de líderes, a pauta da Assembleia Legislativa será invertida e serão votados mais quatro projetos ainda hoje. As votações serão retomadas amanhã de manhã. A legislação estadual contra incêndios foi aprovada por unanimidade em votação encerrada agora há pouco. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.